Hoje na Cadres TV, encalhado no mar com minha crush, às 11h15, Elemental de Fogo protegeu Elemental de Água E às 11h25 revelei o que tem embaixo do meu capuz, não percam! E daqui 10 segundos já vai começar, encalhado no mar com minha crush! Os bonecos Cadres lançaram na vida real, e agora você também pode ter um! Clique no primeiro link da descrição e compre já o seu! Eu tô encalhado no meio do mar com a minha crush! Com o que é sua? É nada, nada! Galera, eu morro de vergonha de falar que eu gosto dela, então eu só vou contar quando a gente escapar desse mar! E pra fazer isso, eu vou tentar sair nadando! Ô Cadres, o que você tá fazendo aí? É perigoso! Que perigoso nada, vai ser moleza! Ai, 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 aqui tem Baiacu, volta, volta, volta! Eu preciso voltar pra jangada! Mas precisamos escapar daqui rápido, porque a nossa barra de fome tá abaixando, e se ela chegar em zero, a gente vai morrer! E também eu preciso me declarar pra minha crush e pedir ela em namoro! Então eu vou fazer um barco usando essas madeiras, pra escapar por cima da água! Não, 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 para com isso! Se você fizer isso, vai entrar água na jangada e a gente vai afundar! Mas pera, ali naquela mini ilha tem uma árvore! Eu acho que até lá eu consigo ir nadando, pra conseguir pegar ela! Aí tá dando certo, eu tô pegando a madeira pra fazer o barco, e aí a gente vai escapar daqui! E eu vou descobrir se a minha crush também gosta de mim! Ô Cadres, o que você tá falando? Eu não consigo ouvir nada daqui! É, nada? Você tá falando que eu tô pegando a madeira? Tá, deixa eu pegar ela rápido pra gente escapar desse lugar logo! Aí, peguei! Agora é só eu transformar ela no meu inventário por tábua, e tá fazendo o meu barquinho! E também o da minha crush! Bela, já sobe no seu barco pra gente dar o fora daqui! Ah, Cadres, eu não sei se isso vai funcionar! Esse barco aqui não parece muito reforçado! Ele vai aguentar sim, é só a gente chegar até a terra! Ai, o meu barco quebrou! Ai, o meu também! Eu falei que não era muito reforçado! Calma, Bela, agora eu tenho um plano que é infalível! Eu lembro de ter escutado lava aqui por baixo! Se a gente conseguir pegar ela, é só jogar a lava no mar e vai virar tudo pedra! Aí a gente não precisa nem ir nadando! Olha, ela tá bem aí embaixo! Mas não dá pra pegar ela com a mão! Por isso, eu vou pegar essa outra árvore aqui, pra fazer uma picareta! E tá pegando esse ferro! Não, não, não! Só dá pra quebrar ferro com picareta de pedra! Ai, é verdade! Não dropou nada! Deixa eu ver se eu não encontro alguma pedra aqui! Ai, boa! Achei! Agora eu vou conseguir fazer uma picareta melhor pra conseguir pegar eles! E agora que a gente já esquentou eles, a gente já pode grafitar o balde! Boa! Agora com isso daqui eu pego a lava e coloco aqui do lado pra fazer uma mega ponte de pedra! Nossa, até que ele não vai ter um bobinho! É, Bela, eu acho que fazer assim vai demorar um ano pra gente escapar daqui! É verdade! Olha a nossa barra de fome, já abaixou mais! Ai, a gente precisa de algo mais rápido! Pera, tem um navio naufragado aqui embaixo! Aqui com certeza vai ter um item pra fazer a gente escapar desse lugar! Deixa eu ver o que tem nesse baú... Tem um mapa do tesouro! Talvez lá vai ter um avião pra gente poder escapar daqui! E olha, Bela, parece que ele tá bem nessa direção aqui! Ai, tomara que ele não fique muito longe, senão os monstros vão nos atacar! Pelo que eu tô olhando aqui, a gente já tá até bem perto... Só que eu não tô vendo nada, não tem nenhuma ilha aqui... Deve estar dentro desse buraco! É verdade! Vamos descer aqui, pera! Eu já tô vendo o baú! Ai, mas essa não tem o tubarão protegendo ele! Calma, Bela, eu vou chegar de fininho e ele não vai me ouvir! Ai, 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 ele tá vindo atrás de mim e ele tá me mordendo! Isso, isso, continua, morde ele! Hã? Por que você tá falando isso, Bela? Ele tá te seguindo, é minha chance de pegar os itens que tem no baú pra gente! Ai, mas sai rápido, ele tá chegando perto! Ai, tá bom, aqui tem um avião, diamante... Olha, tem até comida! Ufa, essa foi por pouco! Ai, olha, o tubarão não consegue subir na ilha, ele tá aqui igual um bobão em volta da gente! Vai, Bela, coloca o avião aí no chão pra gente sair voando! Aê, pilota ele agora, Cadres! Pode deixar comigo, vamos dar o fora daqui! Não tá dando certo! Ele não anda! Ai, a gente tem o avião, mas não tem gasolina, ele não vai funcionar assim! E ai, a minha vida tá abaixando mais! Dá essa comida aí pra mim, Bela! Ai, agora vai regenerar toda a minha barra de fome! Ah, não, ah não, eu ganhei efeito de fome! Ai, eu também agora tô ficando com mais fome! Ai, a gente não devia ter comido aquela carne podre! Calma, Cadres, eu tive uma ideia pra gente escapar! Eu vou fazer uma bota de diamante! Ah, não, essas meninas, a gente tá quase morrendo e elas ficam pensando em roupa! Não é roupa, eu vou fazer essa bota de diamante, porque a gente pode encantar ela com passos profundos e andar sobre a água! Nossa, essa ideia é muito boa, mas como é que a gente vai encantar ela? A gente precisa de uma mesa de encantamentos! Ah, não, agora já era! É impossível fazer uma mesa de encantamento! O que é aquilo ali atrás? Ah, é o Kai! Ele tem uma mesa de encantamentos, mas ele não empresta pra ninguém! Ah, olha lá os pobretões, eles não tem nada encantado! Calma, Bela, eu acho que eu tive uma ideia! Vamos seguir ele e aí a gente rouba a mesa de encantamento! Boa ideia, mas não me escondido, porque se ele ver a gente é capaz de nos matar! Bom, eu vou me esconder aqui porque ele tá olhando pra cá, eu acho que ele não tá me vendo! Mas agora ele já virou pra lá, vamos continuar atrás dele! Ai, ai, finalmente cheguei na minha jangada! Bela, ela fica logo ali na frente! Mas como que a gente vai roubar ele e ele tá ali? Já sei, olha, pega essas teias aqui e prende ele! Tá bom, toma, Kai! Ah, que isso? Bela, me solta agora! Ah, é a minha chance! Deixa eu vir aqui, pegar a mesa de encantamento! E agora, Bela, pega os livros! Tá bom! Ah, bando de ladrão! Agora, Bela, eu vou colocar ela aqui no chão! E eu vou colocar as estantes! Mas, Cadres, a gente precisa aumentar essas jangadas pra colocar todas, senão o encantamento não vai aparecer! Tá, então eu já vou aumentar a nossa jangada usando esses blocos todos aqui em volta, mas acabou os meus blocos... Ah, mas eu tenho mais alguns aqui! Aí, agora com tudo isso, a gente vai conseguir encantar e escapar dessa jangada! Deixa eu só colocar o resto das estantes aqui, então! E agora, que eu já consegui os XP's necessários, é só eu tá vindo e tá encantando! Olha, vieram três encantamentos! E até o que a gente queria! Deixa eu vestir ela e agora ver se vai funcionar! Olha, tá dando certo! A gente tá andando sobre a água! Agora a gente vai conseguir escapar, porque isso é muito rápido! Ah, mas que raiva deles! Eles ainda roubaram minha lápis lazuli! Ah, mas eu não vou deixar eles escaparem desse lugar! Eu vou chegar aqui em cima e vou quebrar esse gelo que ele tá fazendo! Ah, o que o Kai tá fazendo aqui? Ele tá tentando nos derrubar, Cadres! Eu vou ficar quebrando esse gelo até a bota de vocês quebrar! Essa bota aqui não quebra, ela é de diamante! Ah, não! Não, Bela! Ela quebrou! Nossa, quase que a gente morreu! Mas pelo menos eu consegui roubar essa picareta e algumas obesidinhas dele! Mas eu só não sei pra que que vai servir! Bela, isso é perfeito! A gente vai escapar pelo Nether! Toma obesidinho então, agora faz o portal! Tá, é só colocar os blocos aqui no canto, nesse daqui não precisa! E aí eu coloco o obesidinho aqui em cima e no... Eu não tenho mais obesidinho, Bela! Vamos transformar essa lava em obesidinho e quebrar ela com a minha picareta! Nossa, boa! E essa picareta aqui parece ser muito forte! A gente vai conseguir fazer ele muito rápido! E eu só preciso pegar mais essa e... Boa! Agora é só a gente terminar o portal! E pra acender o portal, como a gente não tem isqueira, eu vou colocar uma madeira aqui e uma lava do lado! Agora é só esperar ela pegar fogo! Aí, ela pegou fogo e o portal foi aceso! Agora vamos entrar nele, porque lá é impossível ter água! Aí, boa! Finalmente vamos escapar! O que é isso? Tem lava aqui! Cadre, isso não vai dar certo não! Ah, não tem que ter um jeito de escapar desse lugar! Ah, pera! Bela, ali dentro deve ter blazes! Ai, então vamos embora! Não, Bela! A gente precisa chegar até aquela fortaleza, porque daí a gente faz uma poção de resistência! E consegue escapar nadando por toda aquela água! Ah, mas quando a gente escapar, você vai me pedir alguma coisa que você tinha falado, não é? É, eu, eu, é, eu vou! Galera, eu me mutei aqui, eu vou pedir ela em namoro daí, mas pra fazer isso a gente tem que escapar daqui antes! Ô, Cadre, você se multou sem querer? É, mas vamos logo! Ai, já estamos quase chegando, só que eu só tenho mais esse bloco! Então a gente vai ter que entrar pulando! Mas se Raul pula, a gente morre! É a nossa única chance, lá vai! Boa! Boa, a gente conseguiu! Agora a gente precisa encontrar os Blazes! Aqui tem um baú com um boneco Cadres dentro! Ah, eu vou brincar com ele! Cadres, a gente tem que escapar, brinca com ele depois! Ai, é verdade, vamos encontrar o Blaze então pra fazer a poção! Deixa eu subir aqui em cima, aqui não tem nada, aqui, aqui tem um Blaze! Toma a picaretada, Blaze! Nossa, essa picareta do Kai é muito forte! Mas não dropou nenhuma vara de Blaze, e eu vou ter que derrotar os outros! Toma, 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 toma! Aí, já consegui um! Mas você precisa de dois pra poder fazer duas poções, uma pra cada um! Ah, então vamos esperar mais um Blaze nascer! Olha, nasceu mais dois! Toma! Já consegui! Peguei até três! Joga essa na lava, porque senão o Kai vai querer roubar essa última! Ai, mas que pilantras! Agora, Bela, vamos voltar pro mundo normal pra finalmente escapar! Eu já fiz aqui o suporte de poções, agora é só fazer elas! Tá, pra fazer a poção, eu preciso vir aqui pegar um monte de água, agora com esses frascos aqui, eu jogo tudo aqui dentro, e coloco um fungo do Nether, e também preciso transformar essas varas de Blaze, em pó de Blaze! Ah, agora sim, é só colocar ela aqui! Olha, tá dando certo! Ah, a poção tá se transformando! Ué, mas não virou de resistência! Calma, Bela, ainda falta um item, que é o capacete de tartaruga! Então, toma, tartaruga! Aí, já consegui uma escama de tartaruga! Mas a gente precisa de cinco pra conseguir fazer o casco dela! Então vem aqui, tartaruga, toma! E eu vou pegar algumas aqui também! Boa, agora com isso, é só vir aqui e tá craftando o casco dela! Aí eu venho aqui na poção, jogo ele aqui dentro, e é só esperar que todas essas poções vão virar poções de resistência! E aí, quando a gente escapar, eu vou poder me declarar pra minha crush, e descobrir se ela também gosta de mim! Cadre, já ficou pronto! Deixa eu pegar elas aqui, então! E agora, vamos beber pra escapar! Não, 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 não! Ainda falta uma poção! Como assim uma poção? Falta de respiração aquática, senão a gente vai morrer sem respirar! Essa de resistência só dura 20 segundos! Ai, é verdade! Deixa eu vir aqui já e fazer elas, então! Eu já coloquei aqui o fungo, mas a gente também vai precisar de baiacu, então eu vou entrar aqui no mar, com a minha picareta, pra ver se eu encontro algum! Só toma cuidado, Cadres, porque ele joga um veneno! Ai, eu já tô vendo uns aqui na frente! É só eu chegar aqui bem perto deles, que tavam me jogando veneno antes, e toma! Ai, eu e o baiacu já deve servir, e agora eu tenho que voltar, porque eles tão me atacando! Cadres, vem logo! A gente já tá quase morrendo de fome! Ai, tá bom! Eu não tô conseguindo nem correr direito! Deixa eu vir aqui, então! Agora tá colocando o baiacu aqui dentro, e boa, ela tá se transformando! Eu não vou deixar eles escaparem! Eu vou beber essa poção antes deles! Olha, Bela, já ficou tudo pronto! Você pegou tudo? Dropa uma aí! Não, não fui eu, foi o Kai! Quê? Ai, não, ele roubou a gente! Sem isso a gente nunca vai conseguir escapar! Vamos pegar ele! Ah, não, a gente tá muito lento! Nunca vamos alcançar ele! Agora eu vou guardar essas poções junto com os meus itens preciosos, lá no meu cofre! Ah, pera! Ele falou que tem um cofre, Bela? Cheio de itens preciosos! Com certeza lá vai ter muita coisa, e vai dar pra gente escapar desse lugar! Se tiver enderpear, é só a gente jogar muito pra longe! Vamos descobrir aonde que ele coloca esse cofre! Ai, mas o problema é que a gente tá devagar! Calma, eu acho que eu sei pra onde que ele tá indo! Olha, eu sabia! É perto da jangada dele! Ah, perto da jangada? Mas eu não tô vendo nada aqui! É porque é escondido, né, Cadres? Mas é só a gente espionar que a gente descobre! Galera, tomara que lá dentro também tenha flores pra eu dar pra Bela quando eu me declarar pra ela! Eu já vou entrar ali dentro do meu cofre! Ah, pera! Ele tá nadando pra baixo? Pera, tem um buraco ali, Bela! Eu acho que é ali embaixo! Vamos nadar até lá! Ah, vai! Nada! Ai, eu não consigo nem nadar! De tanta fome que eu tô! Mas calma aqui! Eu tô vendo que realmente tem um buraco ali! Vamos entrar nele! Ah, mas pera! Ah, aqui parece ter senha! Deixa eu ver! Ai, não tem senha mesmo! E agora eu tô ficando sem respirar! Sobe lá pra cima! Rápido, rápido! Ufa! Essa foi por pouco! Mas, Bela, como é que a gente vai descobrir a senha do cofre dele? Do jeito que o Kai é burro, ele deve ter anotado e deixado em algum lugar! É verdade! Vamos procurar até encontrar! Ah, aqui não tem nada nem na crafting table! Eu tô aqui olhando nas fornalhas... Achei, achei! Senha do cofre, não abra! Ah, é claro que eu vou abrir! Deixa eu ver qual que é a senha aí! 5, 5, 5! Que senha mais fácil! Agora, vamos entrar lá dentro! Aí, já deixei ali junto com os meus itens muito bons! Ai, Bela, ele vai pegar a gente no flagra! Calma, não se a gente usar isso! Ah, pera! Como é que você tinha uma poção de invisibilidade? Ah, eu fiz quando você tava pegando os baiacus! Nossa, que sorte! Agora o Kai não pode ver a gente! Eu acho que aqueles remanéis nunca mais vão escapar daqui! Até porque eu não quero que eles escapem! Principalmente a Bela! Ah, mas por que ele não quer que eu escape? Ai, eu acho que o Kai tá escondendo alguma coisa! Mas a gente não pode perder tempo, Bela! Vamos descer ali embaixo! A gente tem que colocar essa senha rápido! Ah, minha respiração já tá acabando! Ai, vem aqui! Agora, 5, 5, 5! Agora confirma! Ai, desce, desce! Ufa, essa foi por pouco! E que lugar é esse? Pera, o cofre dele foi pra guardar uma televisão? Não, Bela! Na verdade, é isso daqui! Olha o tanto de baú que tem aqui dentro! Deixa eu ver o que tem nesses baús! Nossa, olha o tanto de diamante! Tem um boneco Cadres e tem até... Avião e gasolina! E mais um monte de item muito bom! Até a nossa poção de resistência! Tem essas outras poções aqui que ele roubou da gente! Eu vou pegar todas elas e vou pegar até um pouco de diamante! Mas, Cadres, a gente tem que ser rápido! Porque a nossa poção de invisibilidade acabou! Cai! O que vocês dois estão fazendo no meu cofre? E o que vocês roubaram agora, hein? É, roubar? A gente não roubou nada! Ah, eu vi! Você roubou meu avião e minha gasolina! Pode passar pra cá agora! Aham, tá bom! Só não mata a gente, toma! Ah, eu nunca mataria a Bela! Mas você sim! Não, calma! Ah, agora eu já te dei tudo! Vamos sair daqui rápido, Bela! Antes que ele descubra que eu roubi o resto! Você o quê? Ah, eu não falei nada! Cadres, agora vamos finalmente escapar daqui! Me dá poção! Vamos beber elas, Bela, pra gente sair nadando! Agora nenhum bicho vai conseguir parar a gente! Cadres, a gente tá muito lento, mas não vamos desistir! A gente tem que ser forte! Pelo menos agora a gente não tá tomando dano embaixo da água, por não conseguir respirar! Ah, não acredito! Aqueles espertinhos roubaram as minhas poções! Elas estavam bem aqui! Olha, Bela, ali na frente! Eu já tô vendo terra! Não tem nada que pode dar errado! A gente vai escapar! Ah, pera! O que é aquilo ali em cima? É o Kai! Eu nunca vou deixar vocês chegarem aqui! Só a Bela, se ela quiser ir embora comigo de avião! Mas aí, eu teria que ficar aqui sozinho? Sim! Se você vier aqui pra essa ilha, eu vou acabar com você! Ah, Cadres, se eu não for com ele, eu vou ficar presa aqui junto com você! Então eu vou lá! O quê? Você vai me deixar aqui sozinho! Depois de tudo que eu fiz, só pra me declarar pra ela! Ah, mas antes, me dropa essa sua espada aí! Agora, se você vier atrás de mim, eu bato com ela e você! Ah, não, galera! E eu aqui com essa aliança? Eu vou jogar ela até fora! Que porcaria, viu? Ô, Kai, eu vou embora com você! Ai, que bom! Eu gosto tanto de você! Ai! Galera, eu tive que fingir que eu ia com o Kai e deixar o Cadres só porque o Kai tava ouvindo! Mas agora eu vou com esse avião lá salvar ele! Ah, não, agora eu vou ter que ficar aqui sozinho enquanto a Bela tá lá com o Kai! Pera, o que é aquele avião ali? Ah, não! O Kai ainda veio aqui pra me humilhar! Eu tô chegando, Cadres! Eu não quero saber de você! Vai lá com o Kai, vai! Não, eu vim te salvar! Quê? Me salvar? Mas você não gostava do Kai? Não, e olha, eu trouxe até isso aqui pra você! Você deixou cair! Ah, aliança! Agora eu vou me escapar daqui! Galera, quando a gente chegar em terra firme, eu vou pedir ela em namoro! Ufa, finalmente pisando na terra! Agora eu vou embora, Cadres! Tchau! Ah, não, não, não! Eu ainda tenho que te falar uma coisa! O quê? Então, Bela, desde que isso daqui começou, eu só pensava em uma coisa! Quando eu ia me declarar pra você! Se declarar, do que você tá falando? Mas que linda lerda, viu? Então, Bela, eu tenho uma pergunta pra te fazer! Bela, você aceita? Cadres, eu tô com fome! Ah, não para de me interromper! Bela, eu tenho algo muito importante pra te falar! Eu tô com muita fome! Para de me interromper! Bela, você aceita namorar comigo? Bela? Ah, não! Eu acho que a fome da Bela chegou no final! Antes de eu me declarar pra ela! Que até a minha... Uma elemental de fogo me salvou! Ai, eu vou ter que pular! Ah! Essa não! Eu caí na lava! Ai, ai, ai! O Cadres tá queimando! Eu preciso salvar ele! Ai! Vai! O problema é que a elemental de fogo desmaiou e perdeu todos os poderes! E agora eu preciso devolver os poderes dela antes que o Sombra destrua tudo! E essa não! Ela desmaiou pra me salvar! Mas eu acho que eu sei como resolver isso! Eu tenho aqui um isqueiro! Eu vou usar ele pra tentar acender o fogo da Bela de novo! Lá vai! Será que funcionou? Ai, não deu certo! Ela ainda não voltou com os poderes! Eu preciso de algo ainda mais quente! Eu vou levar a Bela pra casa do Utsu! Ele sempre tem um plano! Eu só preciso dar um jeito de subir! Já sei! Eu vou usar os meus poderes de água! Ah! Vai! Aí! Funcionou! Agora eu posso subir! Boa! Cheguei! Agora é hora de encontrar o Utsu! Utsu! Você tá em casa? Opa! E aí, Cadres? Pera aí! O que a Bela tá fazendo aí? A gente precisa ajudar ela fazendo ela acordar de algum jeito! Ah, sim! Eu tenho uma ideia! Ótimo! Eu sabia que eu ia poder contar com você! A gente precisa ir pro telhado! Me segue! O que a gente veio fazer aqui? Vamos fazer os poderes dela voltarem rapidinho! Deixa a Bela bem perto dessa antena! Certo! Bom, agora a gente espera chover até cair um raio na cabeça dela! Pera aí! Esperar chover? É! Mesmo que eu seja o elemental do raio, eu preciso que o clima me ajude! Ai, mas isso vai demorar muito! Ué, então usa esses poderes de água pra começar uma chuva! É verdade, boa ideia! Calma aí! Se concentra, Cadres, você consegue... Funcionou? Funcionou! Tá chovendo de verdade! Mas e agora? Agora é a minha vez de usar meus poderes! Se prepara! 3, 2, 1 e vai! Eu acho que você mirou errado! Ah, sai fora! Agora vai! Ah, eu acho que eu errei de novo! Vai logo! Isso eu sei que você consegue! Certo! Ai! Deu certo! A Bela acordou! É, onde é que eu tô? Depois eu te explico! Pelo menos você tá bem! Ah, Cadres? O que foi? Fogo! Só não a gente precisa apagar! Corre! Apaga, apaga, apaga! Tem mais ali! Foi! Eu não entendi por que vocês apagaram o fogo! Ele é tão fofinho! Essa fofura ia acabar com a minha casa! Bela, seus poderes voltaram? Sim, com certeza! Olha aqui! Vai! Eu acho que isso não foi muito bom! É, eu acho que meus poderes ainda estão meio estranhos! Certo! Eu sei como pode ajudar! A gente precisa ir rápido! Beleza, vamos! Tchau, Utsu! Adeus! Hora de destruir essa vila! Ah, 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 ah! Isso daqui vai fazer um bom estrago! Isso é tão divertido! Toma essa! Pronto! O próximo alvo é o Cadres e seu grupo! Espero que eles estejam prontos! A gente já tá chegando! Quase lá! E agora? A gente tá chegando? Ai, sim! A gente já tá chegando! Ah, então tá bom! Ali! Nossa, que casa legal! Ela é toda com blocos do Nether bem quente! Eu não gosto muito de fogo, não! É, Foguinho, você tá em casa? Oi, Cadres! Oi, Bela! A gente precisa jogar a Bela em um lugar bem quente pra trazer os poderes dela de volta! Eu sou o cara certo pra isso! A primeira ideia é jogar ela nessa lareira! O problema é que ela não vai passar aqui! Então não vai ter como ir? Que triste! Na verdade, tem! É só você se jogar lá da chaminé! Quê? Eu não vou fazer isso! Por que não? Vai dar certo! Confia! Ai, tá bom! Pode subir lá! Tô te esperando aqui! Bom, eu preciso subir no telhado! Mas como? Ele não me falou como é que chega lá? Hum... Onde é que eu consigo subir? Já sei! Eu vou subir na casa da árvore e vou pular pro telhado! Só subir aqui e agora pular pro outro telhado! Três, dois, um... E já! Consegui! Foguinho, tô pronta! Certo! Vou acender aqui! Pula! Tá dando certo? Hum... Não! Esse fogo tá meio frio ainda! Eita! Preciso pensar em outra coisa! Ei! Como é que eu vou sair daqui? Eita! É verdade! Calma aí! Prontinho! Pera aí! A gente podia ter feito isso antes! Nossa, verdade! Ai, que seja! Qual o próximo plano? Vamos te jogar em uma fornalha! Aquela fornalha? Eu não vou caber nela de jeito nenhum! Não! É uma bem grande! Chega aí! Bem aqui! Uau! Ela é bem grande mesmo! Ela vai conseguir desquentar bastante! Certo! O que é isso? É o sombra e ele tá por perto! Essa não! Eu preciso conseguir meus poderes de volta logo! Então se joga nessa fornalha! Certo! Ai, 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 ai! Tá dando certo? Hum... Acho que não! O quê? Quanto calor você precisa? Essa fornalha derrete até ferro! Precisa de mais calor! Ah, tá bom! Alguma ideia? Foguinho, você tem um portal do Nether? Portal? Eu tenho sim! Por quê? Então é pra lá que a gente vai! Esse é o portal! Vou ligar pra vocês! Pronto! Valeu, Foguinho! Você ajudou muito! O que a gente veio fazer aqui? Você vai se jogar em um mar de lava! Ah, certo! Bem ali tem um lago de lava! Podemos usar ele! Só toma cuidado com os blocos de magma! Você esqueceu que eu sou de fogo? É verdade! Hora de pular! O que fazem aqui no meu lago? Essa não! Esse é o guardião de fogo do lago de lava do Nether! Que nome engraçado! Pare de rir! Vocês vão pagar por invadir o meu território! Uma bola de fogo! Corre! Toma essa! Dizia! Eu posso fazer isso o dia todo! Toma! Eu preciso me esconder! Eu vou ali! Hahaha! Corra mesmo! Eu preciso dar um jeito de chegar nele! Que eu acho que eu já tenho a ideia perfeita! Ora, ora! Você voltou? Toma! Agora é a minha hora! Ponte de água! O que? Deu certo! Eu vou te pegar! Ah, essa não! Bastão de água! Toma! Essa foi moleza! Mas eu tenho que sair daqui logo! A minha ponte não dura muito tempo! Aí, foi! Boa, Cadres! Você mandou muito bem! Ah, que isso! Não foi nada! Agora eu vou me jogar na lava! Certo! Espero que dê certo! Ai! Ai, 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 ai! Será que funcionou dessa vez? Funcionou! Sim, suas mãos estão pegando fogo! Não é toda a minha força, mas já deve servir! Vamos voltar para o mundo normal! Sim, o Sombra não pode continuar destruindo tudo! Olá, Cadres! Menina de fogo! Prontos para serem destruídos! Eu não vou ser destruída coisa nenhuma! Agora eu que tenho os meus poderes, você vai ver só! Ah, é? Então calma aí! Sinta o poder da escuridão! Essa não aba, ela tá presa! Ai, isso não é justo! Vem cá! É sério isso? Então tá bom! Ai, essa doeu! Onde que eu tô? Isso é uma prisão? É claro que é uma prisão, seu bobão! Ai, não precisava ser grosso também! Ah! Oi, Cadres! Quanto tempo! O Sombra te pegou também! Infelizmente sim! Ele tentou entrar no portal, mas eu distraí ele! Que raiva! Agora a gente tá preso aqui pra sempre! Não comigo aqui! Eu vou salvar você, Cadres! Como? Isso é uma porta! E portas abrem! Então é só abrir aqui e faz lá! Sai daí, rapaz! Ai, perdão! Essa era a sua ideia! Não deu certo! Ai, ai, deixa eu pensar em alguma coisa! Ali! Foguinho, eu sei como fazer a gente escapar! A chave tá bem ali no item frame! E desde quando você tem um braço tão comprido pra chegar lá? Não é isso, seu bobo! Só observa! Ufa! Finalmente eu tô livre! Eu não aguentava mais ficar lá dentro! Ai, essa não! A sombra tá ficando cada vez mais forte! Eu preciso voltar o meu poder máximo de novo! Tenho que encontrar alguma coisa que possa me ajudar! Bela, por que você tá correndo? Eu preciso dar um jeito de... E ficar mais forte! Ah, certo! Eu tenho uma ideia! Sério? Sim, vamos! O que a gente tá fazendo aqui? Vamos usar isso daqui! Uau, que demais! Ele vai dar uma baforada de fogo em você e você vai voltar a ter os seus poderes! Quê? Eu não vou deixar isso acontecer, não! E se eu morrer? Eu vou ser de fogo, menina! Claro que não vai fazer nada com você! Ah, sim! Tá bom! Vamos lá, dragão! Pode dar uma baforada! Ué, cadê a baforada? Hum, ele deve tá com fome! Pega a comida! Aqui! Prontinho! Agora sim! Vai! Nossa, isso é quente mesmo! Deu certo! Que bom! Ótimo! Agora você pode destruir a sombra! Eu vou tentar, né? Eu vou conseguir! Você vai ver só! Vou correr atrás dele! Ei, guarda! O que foi? Aquilo ali é o quê? Uma chave pra porta! Não é não! É sim! Ah, mas eu tenho certeza que não é! Como assim não é? Eu uso ela todas as vezes pra abrir e fechar as grades! Eu duvido! Ah, você quer ver que isso é uma chave que eu tô certo? Eu quero ver! Então tá bom! Olha só, seu bobão! Viu só? Foguinho agora! Toma essa! Ai, quente, quente! Ah, esse guarda é o pior de todos! Bom, pelo menos agora vamos fugir! Ali é o final do corredor, vamos! Onde é que a gente tá? Vocês estão no alto de uma ilha voadora! Essa prisão foi feita pelo Sombra! Pra que ninguém possa fugir! Se ninguém fugir, cara! Ele vai ficar aqui pra sempre! E eu vou ter que ver se o cara venha pra sempre também! Mas não precisa humilhar também, né? Eu tenho um plano! Sério? Sim, se liga! Eu vou usar os meus poderes de água pra sair daqui! Viu só? Agora é só descer! Na água? Sem chance! Então você prefere ficar aí com esse guarda? Tá bom então! Tchau! Uhul! É, caso está certo! Água é bem melhor! Agora é só tampar a água! Ah, eu tenho água! Foi moleza! Eu odiei! Pense em outras ideias depois! Hora de encontrar a Bela pra derrotar o Sombra! Certo! Boa sorte! Eu vou pra casa! Que? Você não vem comigo? Nem ferrando! Ele me prendeu naquela cela e me derrotou em um segundo! Eu sou doido, mas nem tanto! Boa sorte! É, sobrou pra mim! Cadê ele? Cadê ele? Ali! Ei, seu bobão! Agora sim, você vai ter uma luta justa! Pronta para perder de novo? Não! Agora vai ser diferente! Toma! Ai, essa pergou! Eu tenho muito mais de onde isso veio! Minha vez! Desvia! Consegui! Ah, fica parada! Nunca! Hora de carregar o meu poder especial! Se prepara para o meu poder mar... Ei, isso não vale! Eu tava carregando o meu poder e você me atrapalhou! Quem disse que eu vou esperar? Toma essa! Ai, sai! 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 Essa não! Ele vai me derrotar de novo! A Bela tá bem ali! E o Sombra também! Eu preciso impedir ele! Calma, Bela! Eu vou te salvar! Vem logo, Cadres! Se prepara, Bela! Eu vou travar o Sombra! Toma! Quê? Isso é uma barreira de água? Sim! Boa, Cadres! Agora eu vou ter tempo de usar o meu poder! Não, calma aí! É só brincadeira! Vai! Agora! Não! Deu certo? Sim, ele foi derrotado! Boa, agora estamos livres da Sombra! Nossa, que coceira na minha cabeça! Olha, ele vai tirar o capuz! O que será que tem lá de baixo? Para de me empurrar, Odisso! Você que tá me empurrando! Fiquem quietos! Ele vai mostrar! Que barulho é esse? Ai, eu podia jurar que tinha alguém na janela! Deve ser um fantasma! Melhor eu não tirar meu capuz, não! Vai que ele ri do que tem embaixo! Oh, vocês fizeram ele não tirar! Põe, Odisso! Ô, você fica quieto! Eu tenho um plano para descobrir o que tem embaixo do capuz! Qual é? Eu quero saber o que tem de engraçado embaixo do capuz dele! O plano é o seguinte! Nós vamos cavar um buraco para prender ele! Estão cavando já bem para o fundo! Bom, agora enquanto você tá aí cavando, eu vou colocar pedras em volta para ele não conseguir passar reto da armadilha! Terminei de cavar! Eu só não entendi como que a gente vai descobrir o que tem embaixo do capuz com o buraco! Ô, sou você muito burro! A gente vai prender ele ali e vai jogar uma TNT na cabeça dele! Se ele não tirar o capuz para a gente ver! Ah, faz sentido! Nossa, Atos, você é um gênio! E, Utsu, não fica aí parado! Vai chamando o Cadres enquanto a gente termina a trepe! Tá bom, tô indo! Nossa, eu só tirei esse capuz quando eu nasci e quando eu tive que tomar banho! Oi, Cadre! Cadre? Você disse que só tomou banho uma vez na vida! Não, claro que não! Eu tava falando do meu cachorro! É isso, é isso! Ah, tá! Mas eu preciso que você vá comigo até a casa do Atos! Ele tá... É... Ele tá fazendo aniversário, é isso! Aniversário? Mas hoje nem é aniversário dele! É que ele quis adiantar! Você sabe como é que é o Atos, né? Naru, pega a TNT rápido! Eles já devem estar chegando! Peguei, eu vou ficar aqui no canto esperando ele chegar! Eu também! Aí, se ele não tirar o capuz, você coloca e eu ativo! Eles estão aqui atrás da porta, Cadres! Ué, mas vai na frente você, então! Eu tô com vergonha, eu nem trouxe presente! Não, eu também não trouxe! Vai na frente logo, Cadres! Ai, tá bom, eu vou! Ah! Ué, por que tem um buraco na sua casa, Atos? Cadres, a gente quer saber o que tem embaixo do capuz! Tira ele agora ou você vai conhecer o mundo dos mortos! O quê? Eles querem saber o que tem embaixo do meu capuz! Eu não vou contar pra eles, não! Cadres, pensa bem! A gente vai ativar, hein! Ai, meu Deus! Espera, eu vou pegar e dar um fora daqui! Gente, eu não tô mais escutando o Cadres! Será que o microfone dele deu problema? Peraí, que som é esse? Não, 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 não! Ele fugiu! Eu sei pra onde ele deve ter ido! Eu tive uma ideia pra conseguirmos ver o que tem embaixo do capuz dele! Robinho, meus amigos querem descobrir o que tem dentro do meu capuz! Mas esse é meu maior segredo! Se eles vissem, eles iam rir de mim! Eu nunca vou mostrar isso pra eles! Sempre que o Cadres fica com medo, ele vem falar com o lobo dele! Tá, mas e daí? Não vai adiantar nada a gente chegar ali e pedir pra ele tirar o capuz! Ele não vai tirar! Ah, eu sei, mas eu tenho um plano! Tá vendo essa tesoura? Sim, mas o que tem? Ah, Naru! Naru, você tá me doando que eu não tenho cabelo! Não! É outra coisa e faz silêncio! Ele pode escutar a gente! O que foi, lobinho? Você também tá assustado? Ah, mas o lobo tá latindo! Ele deve estar sentindo o nosso cheiro! Deve estar sentindo o seu fedor! Isso sim! Fica quieto! A gente ainda precisa tirar o capuz dele com essa tesoura! Você quer cortar o capuz dele? Sim! E aí a gente vai descobrir o que tem embaixo dele! Lobo, para de latir! Para! Você tá me dando medo! Agora você não escapa! Isso aí! Corta o capuz dele, Naru! Ai, por favor, gente! Não cortem meu capuz! Eu não tô nem aí! Toma! Haha! Vocês caíram! Eu sempre ando com dois capuz por precaução! Ah, ele enganou a gente! Mas agora ele vai ver! Eu vou descobrir o que tem embaixo desse capuz! Que raiva, Naru! Mas pera, Naru! Cadê o Utsu? Só falta esse último bloco e... Finalmente! Terminei a máquina de tirar capuz! Utsu! Utsu! Perdemos o Cadris! O Atos tá tentando achar ele! Que isso no seu porão, Utsu? Essa é minha nova máquina de tirar capuz! Quer testar, Naru? Nossa, eu quero! Com isso a gente vai descobrir o que tem embaixo do capuz do Cadris! Que é tão engraçado! Em quem vamos testar? Ué, em você, Naru! Pera, em mim? Mas eu não tenho capuz! Não, calma! Se for pra funcionar, vai funcionar mesmo sem! Como assim? Entrei dentro! Não vai acontecer nada aí! Eu nem capuz tenho! Eu vou ativar a máquina, Naru! Tá preparado? Eu nasci preparado! 3, 2, 1... Ativei! Aí! Funcionou! Funcionou! E olha que eu nem tinha capuz! Utsu! O que você fez com o meu cabelo? Eu tô careca! É que na verdade ele tira o que tá em cima! No seu caso foi o cabelo! Mas no do Cadris vai ser o capuz! Tá bom! Mas agora coloca o meu cabelo de volta no lugar! É... Eu não criei uma máquina que faz isso ainda não! Gente! Gente! O Cadris tá vindo com o meu espada atrás de mim! Me ajuda! Essa é a Xperfeita, Atos! Se esconde! Naru, quando ele entrar aqui, a gente fala que o Atos entrou nessa máquina e foi jogado pra outro mundo! Ele vai querer entrar ali dentro, certeza! E quando ele entrar, a gente ativa a máquina e descobre tudo! Atos, solta aqui! Eu não uso construção pronta! Ué, que lugar é esse? Ih, cadê o Atos? Dentro da máquina! Ele foi no portal! Quê? Eu não entendi nada! Dentro da máquina! Isso daí tá muito estranho! Fala em direito! Pera! Atos, você tá aí! Vem aqui! Ai! Socorro! Utsu, vamos pegar ele no colo e põe ele ali dentro da máquina! Pode deixar comigo! Cadris, vem cá! Utsu, me solta! Me solta! Eu vou te soltar quando eu te colocar na máquina! Por que você quer me colocar nessa máquina? Me põe no chão! Eu preciso acabar com o Atos! Fica quieto! Naru, quando eu soltar ele, você ativa, tá bom? Tá bom! Três, dois... Ativei, ativei! Não, Naru! Ufa, me colocou no chão! O que é isso na sua cabeça, Utsu? Ah, Naru, era no já! Mas pera, se não era pra ter acontecido isso com o Utsu e sim mim, então... Ai, pega ele! Vamos colocar ele de volta na máquina! Ai, corre, corre! Não, ele tá fugindo! Se ele sumir agora, a gente nunca mais vai encontrar ele! E aí nunca vamos descobrir o que ele tem debaixo do capuz! Eu tive uma ideia! Ô, Cadris! Quê? O que o Naru tá querendo me chamar? Certeza que ele quer me enganar! O Atos é um desafio pra você! Eu tenho? Que desafio? Se você vencer ele em uma batalha de construção, ele te dá todos os diamantes dele! Ih, tá ficando doido, Naru! Eu não vou dar diamantes nenhum, não! Calma, Atos, que eu tenho a construção pronta de um prédio que você vai usar! Nossa, eu quero muitos diamantes! Mas e se eu perder? O que eu tenho que fazer? Aí você vai ter que mostrar o que tem embaixo do capuz! Mano, eu não quero mostrar, não! Não, eu não aceito esse desafio! Ah, é? Mas você não tá esquecendo de nada, não? Ué, esquecendo do quê? Seu lobo! A gente capturou ele e se você não aceitar, a gente vai jogar fogo nele! Ah não, meu lobinho, eu não tenho escolha! Tá bom, eu aceito! Mas eu que vou escolher o tema! E o tema vai ser comida! Comida? Naru, diz que você tem uma construção pronta de comida! Ah, é pior que eu não tenho! Você vai ter que construir melhor que ele! Ah não, Naru, você sabe que eu não sei construir! Eu só uso construção pronta! 3, 2, 1, valendo! Ah não, eu não sei construir! Eu vou fazer um hambúrguer gigante e muito bonito! Aí eu não vou precisar mostrar o que tem embaixo do capuz! Eu vou fazer uma berinjela! Não, não, peraí, uma berinjela é muito difícil! Quem sabe uma batata frita? É mais fácil de construir! A primeira parte que eu vou construir é o pão! Eu vou fazer ele muito grande! Agora em cima eu vou fazer alface! E em cima da alface vai ter muita maionese e muito ketchup! Agora eu vou começar a carne do hambúrguer! Eu tô fazendo muitas batatas! Olha como tá lindo! É, isso tá horrível! Eu não quero dar meus diamantes pro Cadres! Ah, quer saber? Eu vou trapacear! Nossa, olha como já tá ficando lindo o meu hambúrguer! Agora eu só preciso fazer os detalhes em cima do pão! Eu tô indo pro lado do Cadres! Porque eu vou copiar o lanche dele e colar do meu lado! É só eu dar um barra barra copy e agora 7-0! Pronto! O lanche saiu do lado dele! O que que aconteceu? Meu lanche sumiu! E agora eu vou vir do meu lado e dar um barra barra paste pra colar ele! Agora eu vou precisar fazer outra coisa rápida! O tempo tá acabando! Eu vou voltar pra casinha e falar pro Cadres que acabou o tempo! Será que eu faço um bife? Vai ser mais rápido! Ué, o Atos mandou mensagem! Pera, o tempo já acabou! Deixa eu ver o que que o Atos fez do lado dele! Pera aí! Ele copiou minha construção! Por isso ela sumiu! Ah, mas ele acha que vai ficar assim e ele tá muito enganado! Eu vou roubar ela de volta pra mim! Na verdade não é roubar, né? Ela sempre foi minha! Vamos, Cadres, que demora! Ai, o Atos tá me chamando! Eu preciso colar ela do meu lado rápido! Aí, pronto! Atos, terminei! Ué, como assim terminou? Ô, Cadres, vem aqui ver minha construção que eu vou te vencer! E você vai mostrar o que tem no seu capuz! Cadê sua construção, Atos? Ué, mas eu não tava aqui agorinha! Você tá maluco? Vem ver a minha aqui do meu lado! Olha como ela tá linda, né? Ah, não! Ele roubou minha construção de volta! Atos, se desmuta aí! Por que eu venci? E pode ir me dando os diamantes! Eu não vou te dar nada! Então você trapaceou! Quem trapaceou foi você! E aí, quem venceu? Eu! Foi eu! Bom, como eu quero ver o que tem embaixo do capuz, eu declaro que quem venceu foi o Atos! Como que ele venceu se nem tinha construção do lado dele? Eu não tô nem aí! Agora eu mostro o que tem embaixo do capuz! Eu não vou mostrar nada! Eu vou é fugir! Pega ela! Calma, Atos! Como assim? Calma! Enquanto você tava na batalha, eu e o Utsu fizemos uma prisão inescapável pro Cadris! E agora, quando ele passar daquela linha, ele vai dar TP pra ela! E aí, só vamos soltar ele quando ele tirar o capuz! Mas dessa vez ele não vai conseguir escapar? Não! A gente usou um bloco que não dá pra quebrar pra fazer ela! Haha! Agora eles não me pegam! Quê? Onde eu vim parar? Você tá preso, Cadris! E vai ficar aí pra sempre se não tirar o capuz! Ah, não! De novo isso! É, só que agora é pior! Porque se você não mostrar pra gente em 10 segundos, eu vou jogar o seu lobo na lava! Ah, não! O que eu faço? Eu não posso fugir! Mas eu também não quero contar! Sete, seis, cinco... Ah, o lobo tá chegando perto demais! Ele vai morrer! Três, dois, um... Tá bom, tá bom! Eu tiro o meu capuz! Até que enfim! Eu não queria fazer isso, mas tá! Pronto! Ele tem três caras! Olha só! Esse aqui tem até batom! Não, não, é... A melhor é essa! Que tem um dentão! Parece um coelho! Ai, eu disse que eu não queria mostrar! Agora eu vou sair desse mundo! Eu não jogo mais com vocês! Nossa, ele ficou com muita vergonha! Coitado! Acho que a gente pegou um pouco pesado nessa! Ele só faz trollagem e gosta de aprontar! Construção pronta com cadres, diversão vai rolar! E agora com o seu boneco! Você pode brincar! Com o seu amigo Cadres ao lado, é só construir!